Ora no jornalismo comunitário, ora no jornalismo policial, como por exemplo esse, que o comandante já vai iniciar. Essa moto que a senhora, essa moto que os senhores estão vendo aí, seria uma moto roubada, uma moto furtada. E o rapaz, o ladrão que estava com essa moto aí, foi pra cima da polícia. Entendeu que podia trocar tiro com a polícia e levar a melhor. Felizmente, ele não levou a melhor. Um bandido identificado como Levi Silva Oliveira. Sabe quantos anos o Levi tinha? Dezoito. Se fosse alguns meses atrás, o Levi era menor. Ele não tinha praticado crime nenhum, só infração. Mas o Levi, que foi pro confronto com a polícia e felizmente ele levou a pior, tinha dezoito anos de idade. Ele morreu na noite de ontem, terça-feira, durante um confronto com a polícia militar no bairro Novo Paraíso 2, aqui em Cuiabá. Levi estava em uma motocicleta, esta que o senhor e a senhora estão vendo aí, hora e outra na tela. Essa moto sem placa, ela havia sido roubada e ele reagiu às abordagens da equipe de rondas e ações da equipe raio. O embate ocorreu durante a fuga do suspeito. Na perseguição, o Levi caiu da moto e prosseguiu com a fuga a pé, correndo, correndo, tentando se livrar. O rapaz, então, ele, o Levi, chegou a pular diversos muros de casa na região, se escondeu em um dos quartos da residência. Os colegas da imprensa compartilharam a informação de que os policiais em Ronda conseguiram localizar a casa onde o Levi se escondia. Aí, um cerco policial foi montado. No entanto, ele, o jovem Levi, estava armado com um revólver calibre .38, entendeu que tinha que reagir e ir pra cima da polícia. Daqui pra frente, o Fernando Moreno, aquele que não passa manteiga no bigode do gato. Ele é quem explica ainda melhor. Bora, comanda? Aprender eles! Olha só, Pop, esse confronto com policiais do raio começa exatamente momentos bem antes de onde você está vendo esta moto caída com os chinelos jogados aí no chão. Esta moto é um produto de furto ou roubo que estava sendo pilotada pelo ratão, que é o vulgo dele, Levi Silva de Oliveira. Este rapaz tem apenas 19 anos, mas passagens por roubo, ameaça e dirigir sem a CNH. Bom, nesse acompanhamento, os policiais pedindo para que ele parasse e ele atirando, porque ele estava armado. Atirando nos policiais, nesse local onde está a motocicleta, ele cai e sai correndo. Daí uns 500 metros. Ele sai e cai dentro deste quintal, desta casa aqui, que fica no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá. Ele sai correndo daí e vai nessa direção onde você está vendo as viaturas e agora aí a viatura do Rabecão. Foi aí que terminou a vida do ratão, o vulgo ratão, o Levi, com essas passagens todas. Se a polícia pediu para que ele parasse ou ele não parou, o problema maior é sacar de um revólver e atirar contra os policiais, achando que está de moto e vai se safar. Não deu tempo para ele. Porque quando ele chega abaixo aí da rua, né, a casa de esquina, ele tenta se esconder, mas não deu tempo. Os policiais do raio foram mais rápidos e aí terminou essa vida criminosa do ratão, já vindo de locais distantes, né, até chegar onde a moto caiu ali, onde nós estamos mostrando aí, a moto que ele estava. Então, ele estava com o produto de roubo ou furto, que é a motocicleta, que já foi levantada a situação, e armado, já com passagens por roubo, ameaça e dirigir sem a CNH. Aqui no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá, distante um pouquinho, onde os policiais do raio já vinham fazendo esse acompanhamento e deu no que deu. Quem trabalhou comigo nessa reportagem, o Anderson Oliveira, com o apoio do Evandro, Fernando Moreno, para o programa do POP. É, Moreno, eu estava pontuando aí antes da tua matéria, o ar que o rapaz que estava na moto aí, que seria ladrão de motocicleta, então tinha 18 anos de idade, se chamava Levi, e ele não obedeceu a ordem de parada e ainda foi para o enfrentamento. Não é a única matéria, não, eu estou no começo.